Salve galera maravilhosa, aqui é o professor Pablo Jamil, que em mais um vídeo de análise de letra de música parece que a galera gostou mesmo disso, a galera se amarrou nesse assunto e hoje resolvi trazer a análise de uma canção que eu gosto demais, uma canção pra mim que é sensacional hoje vou dar um tempo na análise das letras de funk e vou analisar a letra de uma canção do Nando Reis essa canção se chama Por Onde Andei e o que eu acho legal nas músicas do Nando Reis é a capacidade que ele tem de transformar em poema uma coisa prosaica, uma coisa da vida comum, do cotidiano ele consegue transformar isso de certa forma numa poesia maravilhosa que é o exemplo dessa canção Por Onde Andei eu vou tentar dar uma perspectiva de análise dessa letra pra que você acompanhe comigo, se você já ouviu essa canção ou não recomendo que você ouça antes de acompanhar a análise junto comigo, beleza? então não tem vinheta, não tem nada, esse vídeo é aquele vídeo que eu gravo direto vamos comigo aqui, vamos começar a análise dessa letra então, nós temos aqui, é uma canção que não é nova, não é uma canção recente eu já tenho vários anos de lançamento, mas ela é sempre atual vamos lá desculpe, estou um pouco atrasado, mas espero que ainda dê tempo de dizer que andei errado e eu entendo as suas queixas tão justificáveis e a falta que fiz nessa semana coisas que pareceriam óbvias até pra uma criança vou começar aqui a análise, tá? lembra que toda vez que a gente está analisando um poema a gente parte de um elemento chamado eu lírico ou sujeito lírico o que que é isso? é a voz que está declamando o poema pra nós nesse caso você não vai pensar assim ah, é o Nando Reis não, o sujeito lírico do poema é o elemento que de certa maneira está contando a história pra nós nesse caso parece ser uma pessoa que tinha um relacionamento com outra ou tem um relacionamento com outra e de certa forma a pessoa está perdendo a outra está perdendo aquela com quem ela tem um relacionamento mas a canção é uma espécie de tentativa de abrir o coração para dizer que a pessoa entende que ela estava errada que ela entende que ela estava fazendo algo que não era maduro que não parecia ser maduro para esse relacionamento então ainda há esperança perceba que diz assim desculpa estou um pouco atrasado mas espero que ainda dê tempo de dizer que andei errado e eu entendo quer dizer, deveria ter feito isso antes mas não fez porém tenta agora aí as suas queixas nas letras aqui, né você tem as suas queixas tão justificáveis e a falta que eu fiz nessa semana coisas que pareceriam óbvias até para uma criança ele está dizendo que o comportamento dele de certa forma foi até infantil porque ele não percebia isso e isso pareceria óbvio até para uma criança aí vem a parte mais interessante que é o refrão quando ele diz por onde andei enquanto você me procurava e o que eu te dei foi muito pouco ou quase nada olha que coisa eu acho muito poderoso esse conjunto de versos porque aqui está a grande reflexão dele por onde andei enquanto você me procurava quer dizer, enquanto eu precisava ter demonstrado o amor para você o que é que eu estava fazendo porque às vezes nós não percebemos isso relacionamentos que estão para finalizar ou relacionamentos que não andam bem padecem desse mal a pessoa não percebe ela não percebe por onde ela está andando enquanto a outra pessoa a procura e ele diz o que eu te dei foi muito pouco ou quase nada quer dizer, a pessoa não pode amar por dois corações tem que amar pelo próprio coração e ele reconhece que ele deu pouco nesse relacionamento e aí ele continua e o que eu deixei algumas roupas penduradas será que eu sei mesmo que você é tudo aquilo que me faltava? aqui ele faz um questionamento sobre o próprio amor que ele sente será que ele sabe que essa pessoa era tudo para ele quer dizer talvez ele sequer tenha consciência disso e é aquela grande lição que nós temos que você percebe o valor de algo quando você acaba perdendo essa canção mostra isso de forma muito bela aí ele continua o lírico amor eu sinto a sua falta e a falta é a morte da esperança como um dia que roubaram seu carro deixou uma lembrança aqui você tem uma cena trivial e o próprio Nando Reiser disse que essa cena do roubo do carro aconteceu com ele apontaram uma arma para a cabeça e assim a pessoa fingiu que ia disparar não disparou enfim mas olha que coisa bonita quando ele diz amor eu sinto sua falta e a falta é a morte da esperança aqui aparece a separação deles porque quando se sente falta é como se você sequer tivesse a esperança de continuar com essa pessoa e isso fica tanto na cabeça dele como o dia que roubaram seu carro deixou uma lembrança quer dizer até mesmo das lembranças das coisas ruins ele sente falta nesse momento ele percebeu a perda e deixou uma lembrança que a vida é mesmo coisa muito frágil uma bobagem uma irrelevância diante da eternidade do amor de quem se ama então vamos lá vamos recuperar o verso anterior aí nós temos um procedimento chamado em jambemã que é ele lança uma frase num verso para recuperar o sentido no outro então veja como o dia que roubaram seu carro deixou uma lembrança que a vida é mesmo coisa muito frágil uma bobagem uma irrelevância diante da eternidade do amor de quem se ama quer dizer a própria vida o tempo que nós passamos é uma bobagem uma irrelevância perto do amor de quem se ama que é um amor eterno e que talvez esse amor que ele não conseguiu fornecer e que talvez ele recebesse mas não percebia essa é uma grande canção sobre a importância de cair em si e como é comum as pessoas caírem em si depois do término de um relacionamento uma música belíssima de fato eu adoro essa canção depois ele continua e ele repete esses versos então fica a minha sugestão de música aqui pra você ouvir e a sugestão pra que você deixe aí o que é que você gostaria de que eu analisasse ou a pergunta que eu respondesse aqui no canal qual outra música você gostaria de que eu analisasse aqui beleza? um grande abraço até o nosso próximo vídeo não esqueça faça a inscrição clique aqui ative as notificações deixa o like e até o próximo vídeo força guerreiros e até o próximo vídeo